Ah, olha as mulheres se aproveitando, olha. Depois dizem que o jogo é machista. Talvez seja, né? Não é um monte de homem dando banho a uma mulher. Sei lá. Deve ser o suficiente. Acha que a emir se importa se estou limpo? O cavalheiro apenas irá se referir à sua majestade imperial pelo seu título completo. O cavalheiro se sentará na berger. No quê? Naquela cadeira. Cladring, por favor, barbeie o cavalheiro. Costeletas em meia polegada. Nossa. Certo. E agora? Vai fazer as minhas unhas também? É exatamente o que eu diria. Incline a cabeça para trás, por favor. E sente-se parado. E prepare-se para responder algumas perguntas. General, não tenho certeza se essa é uma hora apropriada. Não consigo pensar em uma hora melhor. Homens ficam sinceros quando sentem uma lâmina na garganta. Que cara apetulante. Morvran Vorris, comandante da divisão Alba. Antes de o levarem para ver o imperador bruxo, algumas informações que preciso que você confira. É uma formalidade, mas que deve ser feita. Claro, a papelada tem que estar em ordem. Olhando para a cara do maluco ali. Local de nascimento desconhecido. Pais desconhecido. Idade desconhecida. Todos detalhes insignificantes. Vamos prosseguir para eventos mais recentes. O cerco ao castelo Lavalete. O destino do comandante defensor, um tal Ariane. Foltest me deu ordens para limpar o caminho. O menino estava na frente. Matando o herdeiro dos Lavalete? Isso não causou nenhuma impressão em você? Imagino que não. O que é um simples barão para um assassino de reis? Continuando. Depois disso, você encontrou o abrigo na charmosa flotição. E de lá seguiu o caminho para Vergen. Minha pergunta é... Como? Saí de flotição com o Yorvete. Comandante de uma unidade Scoiátil. Olha, essa parte aqui está um pouco complicada. Porque eu não sei o que aconteceu. Algo me diz que a mais interessante está por vir. Continue. Próxima pergunta. Porque eu não sei o que aconteceu nessa época. Isso é engraçado. O infame encontro de Loki Muin. Você estava lá? Olha que legal a parte ali do... E mais uma vez se intrometeu nos assuntos do poderoso. Do creme e saiu. Na verdade, não. Eu me intrometi em um assunto particular. Ajudei o Yorvete a quebrar o feitiço que prendia Saskia. Sim. E fazendo isso, deu a Radovide o motivo para começar sua caça às bruxas. Parabéns. Muito obrigado. Recentemente, Nilfgaard começou uma guerra. Sem ser provocada. Faça um favor a nós dois e pare de moralizar. Toma. Toma a sua parte. Estou quase terminando. Toma a sua parte. Eu acho isso difícil. Porque pelo que sei, logo após disso, você assistiu o Megascópio com defeito explodir sua amiga Cíli de Tansarville em pedaços. Eu a vi entrar no Megascópio, mas por fim a libertei da armadilha que o seu homem Leto de Guilet tinha armado. Escreva isso. Eu quero ter certeza de que a papelada está em ordem agora. Bem, interesses nacionais exigem que alianças difíceis sejam feitas às vezes. Inclusive alianças com bruxos. Ai, ai. Bem, essa aliança foi dissolvida irrevocavelmente. Eu matei Leto em Locke Moine. Foi o que soubemos? Você fez uma coisa boa. Poupou um trabalho complicado e difícil aos nossos agentes. Olha, até que eu me dei bem. Sua assinatura, por favor, afirmando que você declarou toda a verdade, nada além da verdade, sobre a pena de prisão ou morte, etc, etc, aqui e aqui. Com a conclusão dessas formalidades, eu peço que o general deixe a sala. Iremos escolher o traje do cavaleiro. Um assunto importante, mas que não requer o auxílio do general. Pena. Eu poderia dar alguns conselhos. Até logo, Gerald. Boa sorte com a sua audiência. A noção das vozes, pelo menos, não é em... Bom, claro, né? É dublado o jogo. Mas ele não é em 7.1. Parece mais que estou sendo preparado para um casamento. Se esse fosse o caso, eu teria preparado um casaco, um frac ou possivelmente um terno para o cavalheiro. Na situação atual, o cavalheiro irá escolher entre essas vestimentas. Onde estão minhas roupas? Onde deveriam ter ido muito tempo atrás, com a lavanderia. Elas serão devolvidas a você após a audiência, limpas e enrijecidas. O cavalheiro irá ser assim que escolheram um traje. Muito gay. Cheio demais de coisa. Esse parece ser o mesmo daquele, não? Ai, ai. Vou apagar as luzes aqui para ninguém me ver assim. Ai, ai. Que maravilhoso. Bom, ainda me sobrou duas poções. Mas uma toalha enrolada na cintura não é uma roupa apropriada para uma audiência. E agora? O cavalheiro irá gentilmente se vestir. E dizem que as roupas não são o que fazem o homem. E não são? O traje agrada ao cavalheiro? Um gibão com taxas e uma espada nas costas, isso iria me agradar. Mas bem, quando é em Nilfgaard, sim, é um ditado. E agora? Passar pó no nariz? Ai, ai, ai. Não é necessário. A tênis do cavalheiro já é clara o suficiente. O cavalheiro irá ficar perante o governante do norte e do sul. Devo confirmar se ele sabe como fazer uma reverência. Não sou um bárbaro. Eu sei como fazer uma referência. Por favor, demonstre. Isso, senhor, é uma reverência que pode ser feita para uma meretriz em uma esquina. Não ao imperador de Nilfgaard. Nossa! O que você pode observar? Perna esticada. Mão reta. Cabeça para baixo. Queixo no peito. O cavalheiro irá ensaiar. Ai, ai. Eu acho que não tinha opção certa ali, hein. Perna esticada. Mão reta. Cabeça para baixo. Queixo no peito. Perna esticada. O cavalheiro irá ensaiar. Mão reta. Por favor, essa não é nem a hora nem o local para tais travessuras. O cavalheiro irá observar com cuidado. Perna esticada. Mão reta. Cabeça para baixo. Queixo no peito. O cavalheiro irá ensaiar. O cavalheiro irá se direcionar ao imperador somente quando lhe for pedido. E usando o título apropriado. Vossa arque magnificência. Vejo que o cavalheiro está com humor para brincadeiras. Temo que o imperador não compartilhe dessa disposição. Vossa majestade. Será suficiente. Dito em voz alta, com clareza e com respeito. Ah, é claro, né. Segue na tuve. Olha o Vescemir aqui, ó. Helker Zer. Já está aí, Vescemir. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E dubladores brasileiros? Ué. Reverencia. Vossa majestade imperial. Areir aep tu horda. Evelyn, amén. Vat gern, vabort. É, vamos direto ao assunto. Vazem, vazem, vazem. Só mais os importantes fiquem. Até você. Achei que tu não abaixavas a cabeça para homem algum. Não queria decepcionar o camareiro. Somos amigos. Imagino que você não tenha me convocado aqui para ficar lembrando dos bons velhos dias. Então, silêncio. Olha como fala. Minha filha Cirila. Ela retornou. E está em perigo. A caçada selvagem a persegue. Irás encontrá-la. Cirila. E trazê-la para mim. Tem certeza? Ciri foi embora. Foi para bem. Bem longe. Acreditas que eu mandaria te arrastarem até aqui no meio de uma guerra para discutir um boato? Eu acho que qualquer um pode estar errado. Até um imperador. Havia-me esquecido do quão insolente pode ser. Isso é uma coisa que o homem tem que ter. Olho no olho. Jennifer o fará a morte. Não importa se você é um bruxo ou uma pessoa. Quantos homens há no seu exército? Um bruxo. Um bruxo. Sabes o porquê? Porque ela confia em ti. Ai, que menininha linda. Então me diga por que você está procurando por ela. Duvido que é para compensar todos aqueles anos perdidos. Por razões de estado. Como sempre. Chega dessa provocação. Irás concordar de qualquer forma. Se não por outro motivo. Pelo fato de que pagarei mais do que recebes costumeiramente por um contrato. Consideravelmente mais. Guarde sua generosidade para que eles... Não, mas eu quero grana sim, filho. Está me tirando. Vou fazer isso pela Siri. Não pelo seu ouro. Pelos dois. Os motivos não me interessam. Somente os resultados. Tomara que você não se esqueça do dinheiro, hein. Essa audiência terminou. Merenid. Leve-o até a feiticeira. Me siga, se isso agradar ao cavaleiro. Por favor, fique perto. Muitos convidados nobres encontram-se no palácio, aos quais o cavaleiro... Reusa nojo. Não deve atender. Segue na túvia. Isso me lembra um pouco de Resident Evil 4. Tira a praça do meio-dia. Acalme-se. O... O quê? Sabes com quem estás falando? Acha apropriado incomodar uma dama, hein? Príncipe de Elas. Ah... O tintureiro só passa amanhã? Não tem nada limpo, não é? Nada limpo, não é? Não tem nada limpo. Luinhard TV. Glere venha se tem. Vote gun, geral. A'em e da'ete. E situat é C'AE, Novigrad. É, parece usar o Odisson 7.1 sim. Nossa, olha que lugar bonito. Assim que o cavaleiro estiver pronto, ele deverá me procurar para recuperar suas posses. Assim que o cavaleiro estiver pronto, ele deverá me procurar para recuperar suas posses. Essa pena já está apontada? Sim? Então transcreva. A verdadeira autoridade em todo grade não é o conselho municipal ou a guilda dos comerciantes, e sim a igreja do fogo eterno e o submundo criminoso. Às vezes é difícil separar um do outro. Ambos demonstram uma crueldade e um cinismo e... Por favor, espere, Vossa Excelência. Estou ficando para trás. Até que eu atrasio, cara. Sim. Geralt, essa túnica, você está muito elegante. Não vejo a hora de tirar. Eu consideraria isso uma proposta sob circunstâncias diferentes. Uma que eu até aceitaria, mas temos assuntos a tratar. Essa mulher só fala em sexo. Agora você entende por que estou na corte de Emir? Aham. Parece que agora estamos no mesmo barco. Siri, ela voltou mesmo. Ele não pode estar enganado. Olha, essa é mais ou menos a aparência dela agora. Ou é o que nossos agentes alegam? Nossa pequena bruxa virou uma mocinha. Ela é uma bruxa também. Olha só para isso. Ela cresceu. Faz anos desde que vocês treinaram juntos em Kaer Morhen. Muita coisa mudou. Você não mudou nem um pouco. Eu senti falta desses elogios desajeitados seus. Nossa. Mas vamos nos concentrar na Siri, certo? Que mulher. Certo. Emir disse que a caçada selvagem está atrás dela. Eu acharia isso difícil de se acreditar antes do que aconteceu ontem. Como eles nos astrearam? Por minha causa. Veja bem, eu passei meses procurando pela Siri. Usando feitiços de localização, aruspícios, geomancia, qualquer coisa na verdade. Eu sabia que a caçada selvagem poderia sentir, talvez até me encontrar, mas eu achei que tinha enganado eles. Achou errada. Acho que você estava errada. Sim, eu e senti no meu rastro, me caçando por algum tempo. Se não fossem você e os soldados de Emir, eles teriam conseguido que estavam atrás. Não posso arriscar outro encontro como esse. Hora de parar com a magia. Usar métodos mais tradicionais, usar o melhor rastreador que eu conheço. Que é? Você deve encontrá-la, Geralt, antes que a caçada selvagem a encontre. Onde a Siri foi vista exatamente? Em dois lugares, Velen e Novigrad. O rastro em Velen é o mais promissor. Você deveria ir para lá primeiro. Pergunte por um mercador chamado Hendrick na estalagem na Encruzilhada. Um dos agentes do Imperador, ele deve entrar em contato com você. É isso? Sem senhas nem apertos de mãos secretos? Nada. Me desculpe por estragar sua diversão, essas fantasias de menino sobre a arte da espionagem. Tudo que temos em Novigrad são relatórios sem confirmação, rumores, mas lá você terá ajuda da nossa conhecida em comum. Tris Marigold. Aparentemente ela tem um aposento aconchegante na praça principal. É claro que ela vai ficar encantada em me ver. E você? O que você vai fazer? Eu irei navegar para Skellig. Houve uma explosão de magia lá recentemente. Explodiu metade de uma floresta. Acredito que isso teve algo a ver com a Siri. Estarei em Caerthrolde. Junte-se a mim depois que descobrir alguma coisa. Como vocês podem ter percebido eu sou um pouco mais direto. Acho que isso significa que vamos nos separar de novo. Não é o que prefiro, mas entendo. O tempo está correndo. Está mesmo. Então por que não te teletransporto para Velen? Te levo para lá imediatamente. De jeito nenhum. Eu vou a cavalo assim que me trocar. Como preferir. E você fica realmente muito elegante com o veludo preto. Acha mesmo? Talvez eu possa revestir um pouco da minha armadura com ele. Boa sorte, Jennifer. Te desejo mesmo. E se quiser descobrir o que aconteceu no mundo enquanto você e Vassemir vagavam por terras selvagens. Fale com o embaixador Varatre. É ele ali. Não, por enquanto não. Eu sei que estamos em época de guerra e tudo mais. Mas tente não ser um herói, está bem? Só verifique essas pistas e venha até mim. Inteiro. Estarei esperando por você. Oi! Ai, ai, ai. Que rebolado. Fazer o quê, né? Como posso servir ao cavalheiro? Minhas roupas. Devolvendo minhas coisas. Cítrico e cravos. A fragrância irá manter o manto do cavalheiro fresco por um tempo maior. Aham. Muito obrigado. O imperador não é conhecido pela sua paciência. Ele quer sua filha de volta sã e salva o mais breve possível. É. Ele mencionou algo do tipo. Até logo. É, eu também não tenho muita paciência. Então, vamos sem tempo a perder. Então, vamos sem tempo a perder. Guilherme. Ou é? Será que essa daqui é melhor? Ficou lindo aquilo ali Mas já que ele nos deixa forte Vamos deixar azul Opa, estamos nível 3 Oh, mais 50 de vitalidade Mutagênicos e habilidades são marcadas com uma cor Coloca o mutagênico no campo com pelo menos uma habilidade da mesma cor para aumentar o seu bônus Se a sua habilidade não for a mesma cor do mutagênio da sua área Ele não aumentará o bônus Ou aumenta o obtido de quaisquer outras habilidades que combinam com a cor do mutagênico da mesma área será mantido Oh, mais 100 de vitalidade Mais 150 Quanto mais habilidades da mesma cor do mutagênico em uma área Maior será o seu bônus Que bom E eu não tenho mutagênico da mesma cor Mas eu acho que eu ganhei um pouco de Vitalidade 150 Quer dizer, 3.700 Vai para 3.750 Grande coisa Decidade de sinal Igni 8% a mais Não dá para por mais nada Deixa os pontos para outra hora Hora de colocar uma espada um pouco mais forte Certo Me troquei na frente dos caras Pior que eu não faço ideia para onde eu tenho que ir Ah Viaje até Velen Velen Aqui Terra de ninguém Caramba, o mapa desse negócio é enorme Geralt e Jennifer se reuniram Ele estava satisfeito Mas não foi o mais importante que lhe aconteceu em Vizima O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida Havia voltado de sua longa jornada Mais que isso Ela estava em perigo O bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer Que isso Tchau Tá-tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso?